Imagina dois pacientes com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Imagina ainda que esses dois pacientes estejam no mesmo estágio da doença, iguaizinhos. Agora, um dos pacientes começa a apresentar exacerbações, crises. Diante dessa situação, com certeza, esse paciente que começa a apresentar exacerbações vai ter um prognóstico muito pior. Em outras palavras, esse paciente com crises recorrentes vai viver menos do que o outro paciente. E olha só, eu disse no início que os dois têm o mesmo grau, o mesmo nível de doença, vamos assim dizer. Por que será que isso acontece? Por que o paciente com DPOC e que apresenta crises e exacerbações, por que ele tem um prognóstico pior? É sobre isso que eu vou trazer no vídeo de hoje, inclusive vou falar também de parte de tratamento ambulatorial desses pacientes com DPOC. Olá, sou Eric Rulli, médico professor, criador do canal Médico na Prática, em que eu mostro como atender as principais patologias do dia a dia de maneira totalmente atualizada e segura. Se você é médico, acadêmico de medicina e ainda não está inscrito no canal, já se inscreve e não esquece de ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Uma doença cada vez mais frequente nos dias atuais. No Brasil, a estimativa é de que 15% da população adulta tem DPOC. Quer dizer, é uma condição que você invariavelmente vai se deparar no dia a dia dos seus atendimentos. Seja na emergência, no ambulatório, no PSF, na UBS, ou até mesmo em alguma especialidade, você vai se deparar com pacientes com DPOC. Por que? Todo o envelhecimento da população e os fatores de risco, e aqui a gente não pode deixar de lembrar do tabagismo, principal fator de risco pra DPOC, não é o único, mas é o principal. Então a gente acaba se deparando com esses pacientes. E infelizmente, esses pacientes com DPOC acabam retornando por diversas vezes nos locais de atendimento, principalmente quando a doença já tá mais avançada. Então você tem que ter essa segurança, esse raciocínio clínico, e também tá atualizado pra poder atender esses pacientes que chegarem. Porque agora, inclusive, no ano de 2023, houve uma mudança no guideline sobre DPOC. Existe o GOLD, que é a Iniciativa Global pra Tratamento de DPOC, que é o grande guideline pra condução de maneira adequada desses pacientes com DPOC. E nesse ano agora, houve uma mudança levando em consideração justamente o ponto de exacerbação, porque isso é uma condição extremamente importante, e eles incluíram no guideline essa questão da exacerbação. Então olha só, antigamente o tratamento dos pacientes com DPOC era dividido em quatro grupos, grupo A, grupo B, grupo C e grupo D. Na atualidade, o grupo C e grupo D foram substituídos pelo grupo E, de exacerbação. Tamanha a importância dessa condição. Então agora a gente classifica o paciente, via ambulatorial, pra conduta, pra segmento desse paciente, em três grupos. Pacientes do grupo A, pacientes do grupo B e pacientes do grupo E, exacerbação. E agora eu pergunto pra você, por que que essa condição, a exacerbação, é tão importante a ponto, inclusive, do guideline sofrer essa alteração pra poder englobar esses pacientes que fazem a exacerbação? Você já se perguntou, ao invés de ficar simplesmente decorando essa condição, ah, tô decorando aqui grupo A, grupo B e grupo E. Não, é muito melhor que você entenda o porquê essa condição agrava demais a condição do paciente. Então olha só, raciocina comigo aqui. O que que é o DPOC? Vamos aqui pensar nos principais fatores de risco. Tabagismo é, sem dúvida alguma, o principal. Porque 80% dos pacientes que têm DPOC são tabagistas. Olha que número absurdo. E quando a gente pensa nos pacientes gerais que fumam tabagistas, até 20% podem desenvolver DPOC e vão desenvolver DPOC. Então, ó, se a gente pegar todo mundo que fuma, 20% tem chance boa e provavelmente vai desenvolver DPOC. E quando a gente olha somente pros pacientes com DPOC, 80% deles são tabagistas. Os outros 20% são relacionados com poluição, com deficiência de alfa-1 antitripsina e por aí vai. O fato é, imagina esse paciente que constantemente tá lá fumando uma carga tabágica de pelo menos 20 cigarros dia por mais de 20 anos e que todo dia ele inala essa fumaça, todos os que tem de ruim no cigarro, todos os dias levando uma agressão lá pra dentro dos pulmões. Ou então pacientes que têm forno a lenha em casa, trabalham em carvoaria, com a queima da madeira e que todo dia ficam inalando aquelas substâncias ruins pra dentro do pulmão. Quando entram essas substâncias, e aqui vamos focar no cigarro, que sem dúvida alguma é o principal fator de risco, quando entram essas substâncias, o organismo precisa tomar alguma atitude. Lá dentro dos pulmões, imagina o pulmão, aquele parênquima, aqueles septos, todos frágeis, tudo um tecido muito delicado. Pra quem já teve a oportunidade de ver em vivo um paciente entrar numa cirurgia, o parênquima do pulmão é realmente muito delicado. Imagina esse parênquima todo instante recebendo essa carga tabágica, esse monte de substâncias nocivas. Então automaticamente, diante dessas substâncias nocivas, o organismo precisa reagir. E de que forma que ele reage? Com células de defesa. Principalmente macrófagos, neutrófilos, células linfócitos T, que vão chegar nesse local, diante dessas partículas, e começam a secretar substâncias proteases pra inativar essas substâncias inaladas. Então todo dia o indivíduo tá sofrendo lá essa agressão. Todo dia tá inalando fumaça. Todo dia, o organismo dele, o sistema imunológico, tá lá atacando essas partículas, essas substâncias. Mas automaticamente, é só você imaginar, um neutrófilo chegando lá no parênquima, aquele parênquima, um tecido muito delicado do pulmão, e ao identificar uma substância, ele vai lá e joga a protease em cima dessa substância. Ele consegue inativar a substância? Até consegue. Mas as custas de quê? Por quê? Conforme ele vai jogando aquela protease, ele não vai só inativando a substância, ele também vai danificando todo aquele tecido. Imagina, entre aspas, ele chegar e jogar um ácido ali pra matar, aniquilar aquela substância inalada. Tudo bem, ele consegue aniquilar com aquele ácido, mas ao mesmo tempo, as substâncias ao redor, as estruturas ao redor, também vão sofrer essa agressão desse ácido. Então imagina uma protease sendo liberada ali, uma enzima, que vai dissolver algumas proteínas, inclusive proteínas do próprio parênquima pulmonar. E aqui especificamente, uma proteína muito importante do parênquima, que é a chamada elastina. E olha só, o próprio nome já fala, traz elasticidade ali pra aquela região. Então imagina liberando elastase, que é uma enzima que digere, que quebra a elastina. Todos os dias isso acontecendo. Todos os dias, todos os dias. porque o indivíduo lá, fumando, fumando, fumando. Então isso vai sendo prejudicado, de tal maneira, que conforme vai passando o tempo, isso vai sendo irreversível. Essa agressão ali naquele local, não volta mais, porque conforme vai danificando o tecido, vai surgindo tecido de reparação, os próprios fibroblastos, começam a secretar substâncias amorfas, colágeno, pra tentar resolver aquele problema, daquela cicatriz que ficou ali naquele local. Então todos os dias sofrendo essa agressão, aquele tecido passa a ficar enrijecido, um tecido ruim, disforme, perdendo a sua boa funcionalidade, porque essa é a característica. Conforme vai destruindo ali a elastina, o tecido que vai substituindo de fibrose, é um tecido duro, rígido, e isso acontece tanto no parêntema pulmonar, quanto também nas vias respiratórias inferiores, os bronquíolos terminais. E pensa no bronquíolo também, um tecido extremamente frágil, um tubinho que leva a passagem de ar, e que consegue dilatar, fazer constrição, dependendo de cada situação, e melhorando e ajudando com que a gente consiga inalar adequadamente o oxigênio. Agora imagina esse bronquíolo também sofrendo essa agressão, essa liberação de proteases, o neutrófilo lá bombardeando essas vias respiratórias inferiores. Olha como que isso vai sendo um processo definitivo e crônico. Daí o nome de doença pulmonar obstrutiva crônica. Porque conforme esse bronquíolo vai sofrendo essa agressão, é isso que acontece, ele vai ficando enrijecido, dificultando a passagem de ar. É claro que aqui entram outras questões, como paralisia das células ciliares, toda a célula mucosa que tem ali dentro, até o bronquíolo terminal, com células com cílios, para poderem limpar esse local constantemente, essas células vão paralisando, o cigalo também danifica isso, muda o muco, aumenta a secreção de muco, enfim, uma coisa vai trazendo a outra, e esses pacientes acabam ficando com essa condição crônica e irreversível. Então gradativamente, conforme vai passando os anos, esse pulmão vai sofrendo essa agressão, vai sofrendo essa agressão, e aqui vale um detalhe importante, o paciente não percebe isso, porque a gente tem uma grande reserva nos pulmões, conforme vai tendo essa agressão em ambos os pulmões, ainda assim, mesmo que ele vai perdendo a sua eficiência, o indivíduo não sente nada, porque a gente tem uma baita de uma reserva pulmonar, até que chega um determinado momento que a agressão é tão grande, tão grande, que o pulmão não consegue compensar mais, e é aí que o indivíduo passa a ficar sintomático. Pena que nessa condição não reverte mais, não volta mais pra trás. E daqui pra frente, é ao contrário, é uma queda muito vertiginosa, com a perda da qualidade de vida, o paciente vai ficando cada vez pior, cada vez mais debilitado. Inclusive, por isso também, que na última atualização do GOLD, Guideline Global para a Condução de Pacientes com DPOC, eles enfatizaram muito bem a reabilitação pulmonar, parada de cessação do tabagismo, importantíssimo, fisioterapia respiratória, porque é um quadro crônico, é um quadro já instalado. E aí eu pergunto pra você, tudo bem, com toda essa fisiopatologia, com essa evolução esperada da doença, quando o paciente não para a agressão, continua fumando, continua submetido à poluição, ou queima de madeira ali, trabalha em carvoaria, enfim. Imagina essa condição, então que vai agravando gradativamente, fazendo essa inflamação ali, nas vias respiratórias inferiores, no parênquima. Agora, por que que quando tem uma exacerbação, isso agrava demais, piora a qualidade de vida do paciente absurdamente, reduz a sobrevida do paciente, piora o prognóstico? Por que isso? Olha que interessante, pra você nunca mais esquecer, e ter essa certeza da importância de não deixar o paciente entrar numa exacerbação. Olha só, esse paciente, imagina só, ele já tem as vias aéreas inferiores, e o parênquima todo prejudicado, dia após dia, por conta do cigarro, por exemplo. Vamos supor que esse paciente parou de fumar, tá lá numa fase já ruim, tá despineico, não consegue caminhar uma quadra, que fica despineico, ele resolveu parar de fumar. Você pensa assim, opa, então parou a agressão. Verdade, parou a agressão, não tá mais fumando. Então, não tá tendo liberação de proteases lá dentro. Tá certo? Agora, pensa o seguinte, esse paciente que já tem essa condição, muco ruim, células ciliadas não ajudam, bronquíolo todo enrijecido, dificulta a passagem de ar, e esse paciente, então, acaba, por exemplo, entrando uma bactéria, ou um próprio vírus, fazendo uma infecção viral, ou bacteriana. Pensa nessa condição, que esse paciente tá com uma infecção viral, por exemplo, um vírus de gripe. Caramba, a hora que esses vírus chegam no bronquíolo final, no bronquíolo terminal, e também no parênquima, vai aumentar a resposta inflamatória nesse local. Ou então, esse paciente parou de fumar, tudo bem, não tem resposta inflamatória nenhuma mais lá, somente sequela, tá. Só que a hora que chega o vírus lá, ou a bactéria, aí vai acionar, e ativar todo o sistema imunológico ali naquele local. Então, automaticamente, vai ocorrer uma descarga de proteases, muito intensa, nessa situação. E é por isso que o paciente faz a exacerbação e agrava a condição dele. Porque você pensa naquele bronquíolo terminal e naquele parênquima, que já tá prejudicado, que já não tem uma boa função, sofrendo uma avalanche de agressão por proteases, por pró-inflamatórios, nessa condição de infecção. É por isso que esses pacientes que exacerbam têm uma qualidade de vida pior. É só você imaginar assim, ele teria 20 anos de sobrevida. Um exemplo, com essa condição do pubão, imagina que ele não parou de fumar, todo dia tá agredindo um pouquinho. E ele tá perdendo 1% ali do pulmão. Vamos exagerar em números, mas pra você ter essa noção. Todo dia 1%. Então, ele demoraria aí 100 dias, um exemplo, pra danificar completamente o pulmão. Não é essa a conta matemática, mas só pra você entender. Então, vamos imaginar que demoraria 100 dias. Porque todo dia agredindo 1%. Quando ele faz uma exacerbação, quando ele tem uma infecção viral, bacteriana, enfim, a descarga de protease é tamanha, que de uma vez, já libera o equivalente a 20% de danificação. Então, olha só, o que ele levaria 20 dias pra produção de protease, se a gente fosse somar esses 20 dias, ele libera em um dia só. Na exacerbação, essa descarga enorme de protease é o equivalente a isso, a vários e vários dias ou meses ou anos submetidos àquela liberação de protease. Então, é por isso que a exacerbação abrevia a vida do paciente. Porque é uma descarga enorme de proinflamatórios e proteases que acelera a destruição de um parênquima que já tá ruim, de um bronquíolo que já tá danificado também. Então, diante disso, diante desse entendimento da importância que tem pro paciente essas exacerbações, o GOLD trouxe essa atualização. A gente classifica o paciente em GOLD. A, GOLD B, E, agora em grupo E. Não mais C e D. Então, era A, B, C e D. Então, agora é A, B e E, de exacerbação. Entre o grupo A e o grupo B, vai depender dos sintomas, porque isso é uma coisa muito importante. A gente avaliar o tanto que tá tendo de repercussão. Porque como é algo crônico, irreversível, tem que se levar muito em consideração como o paciente tá. E o sintoma principal, sem dúvida alguma, é a dispineia. Então, através de questionários, o CAT é um exemplo disso, o MMRC é um outro questionário pra ver a qualidade de vida do paciente. Então, baseado nesses dois questionários, a gente classifica o paciente em A e B. Então, dependendo lá de quanto ponto A no questionário CAT e quanto ponto A no questionário MMRC, você vai classificar em A e B. E se o paciente apresentar duas ou mais exacerbações em um ano, ou uma exacerbação que seja, que precisa de hospitalização, automaticamente esse paciente é classificado como E, paciente que faz exacerbação. E aqui tem que ter uma atenção especial com esses pacientes. E agora você já entende o porquê. Por isso que o GOLD separou dessa maneira. Pra que na hora do tratamento tenha-se muito mais atenção justamente nesses pacientes exacerbadores. E aqui um outro ponto. Por isso também que nesse último guideline é uma recomendação muito forte de vacinação desses pacientes pra gripe. Olha a importância disso e agora você entende. Esse paciente vacinado pra gripe diminui a chance justamente de ele fazer uma infecção viral gripal. Por conta disso, se ele não tiver a infecção, ele não faz a exacerbação e não agrava a sobrevida desse paciente. Então, medidas de reabilitação também fazem muita diferença. Por quê? Diminuindo a quantidade de exacerbação, comprovadamente esse paciente vai viver mais e com uma qualidade de vida melhor. E falando um pouquinho do tratamento em si, de uma maneira bem resumida e fácil e prática pro seu dia a dia, pacientes do grupo A, qual que é o medicamento de escolha pra esses pacientes? Laba, beta-2 agonista de longa duração. O formoterol é o de escolha pra esses pacientes. E aqui vale uma adenda importante, né? Na asma, que a fisiopatologia é completamente diferente, o foco no tratamento é corticoide inalatório. Já no DPOC, não. São beta-2 agonistas de longa duração. Por quê? A gente sabe que nesse quadro de DPOC é irreversível, é algo crônico, já destruiu, já ficou com sequela. Então, aqui a gente precisa melhorar a qualidade de vida do paciente. Enquanto que lá na asma, como é uma hiperreatividade das vias aéreas, não é uma destruição crônica, não é uma agressão crônica, a fisiopatologia é completamente diferente, aqui o foco é corticoide inalatório pra não deixar danificar o bronquíolo, o parênquima a longo prazo. Mas então, esses pacientes do grupo A, formoterol é uma boa escolha, é uma boa opção, pode ser de uso contínuo, pode ser de resgate, quando tiver mais dispneio, o paciente usa bombinha. Então, esse pro grupo A. Pro grupo B, além do beta-2 agonista de longa duração, é interessante associar e deve associar também o anti-muscarínico de longa duração, o teotrópio. Então, pro paciente do grupo B, que são mais sintomáticos, eles não fazem exacerbação, mas são mais sintomáticos. Pra esses pacientes, o ideal é fazer a associação de Laba e Lama, quer dizer, beta-2 agonista de longa duração, formoterol, junto com o anti-muscarínico de longa duração, teotrópio. Então, é essa associação pro grupo B. E pro grupo E? Pra esses pacientes com exacerbação, fundamentar mudanças do hábito de vida, parar o tabagismo, fisioterapia respiratória, tomar vacina pra evitar que o paciente faça crises, por exemplo, faça infecções virais, principalmente em épocas sazonais, inverno e tudo mais. E, além disso, fazer a combinação de Laba e Lama e, se o paciente tiver uma contagem de osinófilos acima de 300 do sangue periférico, esse paciente se beneficia com corticoide inalatório também. Então, é muito importante pra esses pacientes exacerbadores, um bom acompanhamento ambulatorial, que passe com especialista, preferencialmente, passar com pneumologista. Infelizmente, a gente sabe que na rotina aí do dia a dia, do Brasilzão afora, muitos locais carecem de pneumologistas, o paciente não consegue ter esse acesso. Então, se você tá lá num PSF, num UBS, tenha carinho, atenção com esse paciente, fazer a combinação de Laba e Lama, fazer o paciente pegar esse medicamento ter outro problema também, questões de custo, mas enfim, importante que você tenha essa visão e tente contornar e adequar a sua realidade. Então, Laba, Lama e corticoide inalatório, budesonida, por exemplo, pros pacientes que têm uma contagem de osinófilos acima de 300 células. Então, isso é importante pra você melhorar a qualidade de vida desse paciente. E, ó, enfatiza pra ele sensação do tabagismo, atividade física, vacina anti-gripe, isso faz a diferença na vida dele. Mas, a partir de hoje, eu tenho certeza que esse entendimento de como a exacerbação prejudica ainda mais o paciente com DPOC, eu tenho certeza que isso vai impactar muito na vida dos seus pacientes e na sua também. Porque você tendo esse entendimento, esse raciocínio clínico, faz muita diferença na hora de tratar o paciente. É por isso que, de maneira geral, a gente precisa sempre entender as patologias, porque, dessa forma, o tratamento fica com um teso diferente. Você entende por que precisa daquele medicamento, o porquê que deve ser daquela forma. Então, sempre, de maneira geral, entenda muito bem os assuntos, porque isso faz a diferença, sem dúvida alguma, na vida do seu paciente. Aproveita e coloca aqui nos comentários, tem disponível no local que você atende formoterol, tem teotrópio, pra gente saber, coloca a sua cidade, aonde você atende e se tem disponível esses medicamentos, se o paciente consegue pegar. Porque, infelizmente, a gente sabe que tem local que não fornece, tem que comprar e dificulta o tratamento do paciente. Mas, já coloca aqui, a sua cidade, se tem ou não formoterol, e corticoide inalatório no seu local. Eu aproveito pra te convidar que no próximo vídeo eu vou trazer aquele paciente que tá em sepse e fazendo oligúria ou anúria. Caramba, fez furosemida e não respondeu. E agora, como conduzir esse paciente que tá em sepse e que tá oligúrico, anúrico? Será que pode mesmo fazer furosemida? Será que esse é o caminho pra melhorar a diurese desse paciente? Então, esse será o tema do próximo vídeo que você não pode perder. Aproveita ainda pra compartilhar com seu amigo médico e acadêmico de medicina o vídeo de hoje. Vai ser muito importante ele saber por que que na exacerbação de DPOC isso agrava demais a sobrevida do paciente. Vai ser muito importante ele saber isso. Então, aproveita, manda pro seu amigo médico e acadêmico de medicina que ele vai aproveitar demais esse tema. Um grande abraço, espero que você tenha gostado. Não esquece de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.